Então, a gente está aqui no período de um evento muito importante, que é o sétimo congresso internacional de filosofia da psicanálise. E a gente tem o prazer de estar com o senhor, que para o público é o professor Osvaldo de Acoia Júnior, que é professor titulado do Departamento de Filosofia da Unicamp e que é graduado pela PUC, São Paulo, tanto em Direito quanto pela Filosofia e mestre em Filosofia também na PUC, correto? Então, bem-vindo ao nosso estado, bem-vindo ao nosso evento e que eu espero que a nossa entrevista seja ótima com o senhor também, como está sendo, é um prazer por nós, tá? Obrigado. Nessas perguntas eu queria agradecer a vocês pelo convite para estar aqui, pela simpatia, pela hospitalidade de vocês, muito carinhosa, a gente se sente realmente muito bem aqui em casa. Obrigado, de coração. Bom, a intenção é essa mesmo. Professor, geralmente quando a gente recebe um professor de fora, a gente sempre pergunta como foi o começo da trajetória, principalmente indo para o campo da filosofia, como foi um panorama do PUC, do interesse, as pessoas que as mentiras, principalmente, talvez, as dificuldades, principalmente de alguns professores que têm duas graduações, como, por exemplo, o senhor, que se formou tanto em Direito como em Filosofia, e qual foi o percurso do assunto? Então, meu primeiro contato com Filosofia foi no antigo curso clássico, que corresponderia hoje ao ensino médio, no segundo grau, e eu nunca tinha tido nenhum contato com Filosofia, a primeira vez que eu tive esse contato foi, então, já com 15 anos de idade, e foi um contato que acabou gerando uma espécie de paixão em vez da primeira experiência que eu tive com uma aula de Filosofia, com um texto filosófico, então, um curso clássico, e eu tinha vindo, eu sou nascido no interior do Paraná, porque eu tinha vindo para São Paulo para estudar Direito, e era um sonho lá da minha família, também parte meu, de estudar, fazer um curso de Direito na mesma faculdade que o meu pai tinha se formado, que era na Universidade de São Paulo, lá de São Francisco. e depois que eu tomei esse meu primeiro contato com a Filosofia, eu fui ficando cada vez mais envolvido com a Filosofia, interessado com a Filosofia, e o curso de Direito foi ficando mais remotamente no horizonte, aí eu estava mais pensando mesmo, era em mudar o plano inicial, fazer Filosofia. É uma pressão muito forte da minha família, já fazia o que com isso depois, etc. E eu acabei fazendo lá uma solução de compromisso com a família, fazer os dois cursos, e daí eu fiz simultaneamente os dois cursos. Então, eu trabalhei como advogado durante algum tempo, Minha primeira tentativa de pós-graduação, depois da graduação, foi fazer na faculdade de Direito, uma pós-graduação em Filosofia e Direito, e eu fui aprovado no exame seletivo, iniciei um curso de pós-graduação em Filosofia e Direito, na época, mestrado ainda, mas, as condições, na época, nós vivíamos um período ainda muito marcado de perto pela ditadura militar, então, na USP, vários professores tinham sido proibidos de lecionar, alguns tinham sido exilados, e acontece que as melhores condições, assim, que se apresentavam para mim, era não continuar a minha pós-graduação em Filosofia e Direito, mas ir desde logo para a Filosofia mesmo, e aí eu saí da USP, onde eu estava, fui, da Direito da USP, e fui para a PUC, onde os professores que tinham sido caçados pela ditadura militar tinham sido acolhidos pelo, então, cardeal-arcebispo, Dom Paulo Varisco, e permitiu a eles continuar a exercer o Magistério Superior do Brasil, então, vários professores, o professor Janotti, o professor Pento Prado, o professor Maurício Tratenberg, Celso Furtado, enfim, Floresta Fernandes, vários outros professores que não podiam estar na USP vieram para a PUC, então, a pós-graduação da PUC ficou uma coisa praticamente irresistível, e eu já tinha lá uma tendência muito popular de migrar do mesmo para a Filosofia, não precisei de outro convite. Então, eu ainda assim continuei advogando durante algum tempo, mas, assim que as condições se apresentaram para seguir mesmo a carreira do Magistério, eu deixei a advocacia de vez, e aí comecei com o Magistério em Filosofia, eu fiz o mestrado, então, até o fim, aqui no Brasil, fiz com o professor Bento Prado, depois eu fiz meu doutorado na Alemanha. E, pronto, então, eu diria que foi praticamente uma espécie de desenvolvimento natural, uma espécie de atração, de fascínio, que começou no segundo grau e dura até hoje, cada vez mais. Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as áreas que o senhor pesquisa atualmente, e, nesse período conturbado das relações interpessoais que nós vivemos, qual seria a relevância dessas áreas na sociedade? Olha, eu tenho me ocupado, fundamentalmente, com três grandes áreas, com linhas, vamos dizer assim, com a história da filosofia moderna e contemporânea, com ética e com filosofia do direito. São, basicamente, as três áreas em que o meu trabalho se insere. E, dada a minha formação e também os meus próprios interesses pessoais, a minha reflexão se concentra em torno, não somente da história da filosofia, mas também das questões ligadas ao âmbito normativo, vamos dizer assim, né? Ao âmbito dos valores, ao âmbito da ética, da moral, da política e do direito. Então, todo o meu trabalho se concentra, basicamente, em torno desse campo. Eu fiz o meu mestrado com o professor Bento Prado Júnior, e isso já, de certa maneira, também tem uma conexão direta com a sua pergunta. Vocês sabem, Bento Prado foi um dos principais responsáveis pela criação dessa área de filosofia da psicanálise. Boa parte da, digamos, a consolidação dessa área decorre da atividade dele e da obra dele. Então, também isso me marcou muito. Mas, ainda que isso tenha sido um peso muito forte, muito importante para a minha trajetória, também dou cursos nessa direção, mas, coincidentemente, aquilo que me motiva, aquilo que me atrai no caso da filosofia da psicanálise é a metapsicologia. Não por acaso, né? Mas sim porque a metapsicologia lida com essas questões que têm a ver, por exemplo, com a questão do processo civilizatório, com a cultura, com a consciência moral, com os valores, com as noções, com a culpa, etc. Então, isso está ligado de maneira muito estreita com uma série de questões que eu tenho procurado enfrentar. E acho que essas questões são, digamos, de uma relevância e de uma atualidade inegáveis, né? Nós passamos hoje por um processo extremamente complicado e, ao mesmo tempo, agudo, crítico, nesse âmbito dos valores e, não somente, digamos, dos valores ligados aí à moral, à ética, mas também valores lógicos, né? Nós temos hoje uma crítica da nacionalidade, crítica das noções, das diferentes noções de verdade, uma crítica do conhecimento. Tudo isso está ligado também a uma crise dos valores do plano jurídico, ético, moral e político, né? Então, eu acho que a filosofia nos ajuda a problematizar as questões que nós estamos enfrentando, os impasses que nós estamos enfrentando no nosso cotidiano, né? E de tentar buscar, é claro que não estou pensando aqui em alternativas, em soluções, mas de se colocar a questão a respeito do sentido de vários processos que nós atravessamos no nosso mundo. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco para o fora, que não é da sua linha exatamente, mas é uma pergunta a partir da sua fala agora. É que, pensando nessa crise de valores, nessa crise de como se relacionar e de referenciais que nós temos passando, não poderia ser uma crise da própria filosofia, também em relação de uma dissociação de razão e vida prática para que a gente é todo da filosofia europeia? Com certeza. Essa crise que afeta, digamos, o campo todo da cultura, no nosso tempo, afeta também a filosofia, né? A começar, por exemplo, por aquilo que, digamos, se compreende hoje, por fim, da filosofia, do seu papel na sociedade, do seu papel no mundo e, sobretudo, da sua inserção e da sua função no mundo cultural contemporâneo. Por exemplo, no caso do enquadramento institucional, qual seria o lugar da filosofia na universidade? Qual é a função da filosofia na universidade? Essa questão da relação entre a teoria e a prática, essa é uma antiguíssima questão da filosofia, ela é tão antiga quanto a própria filosofia, e hoje ela se coloca em outros termos, não mais os termos clássicos da colocação dessa questão, mas um aspecto, um elemento para servir de resposta para a sua pergunta é nós nos perguntamos hoje, até mesmo se a própria divisão entre teoria e praxis tem sentido hoje, e se a filosofia, de fato, tem algum título de crédito, algum direito de orientar as práticas, as práticas sociais, as práticas políticas, ou seja, se estas práticas podem esperar na filosofia algum tipo de resposta para algum problema efetivo que elas enfrentam, se até algum tempo atrás era praticamente natural admitir-se que a filosofia tinha resposta para essas questões, hoje nós nos perguntamos se tem mesmo, e se de fato é papel da filosofia se colocar como, digamos, a instância que vai captar a verdade, e transformar essa verdade em diretrizes, em normas, enfim, receitas de conduta e de orientação, se esse é de fato o papel da filosofia. Então, eu diria que você vai encontrar para essas perguntas, tantas respostas quanto são os diferentes filósofos hoje, e não vai adiantar de jeito nenhum você recorrer a um argumento de autoridade, dizer, Platão falou, Aristóteles falou, ou o Kant falou, a crise da filosofia hoje é essa, digamos assim, se mostra de maneira muito evidente nessa pluralidade, nessa multiplicidade de, digamos, respostas. Então, a partir da nossa conversa aqui, o que você diria para as pessoas que estão no nosso congresso agora, para professores como o senhor, para alunos como a gente, que está saindo da graduação e tudo mais, como a gente vai produzir filosofia diante dessa crise das próprias ciências humanas, e também dessa crise que também é social, que é ética, que é moral, que é política, própria crise dentro da estética que é a minha área de estudo, e qual resposta o senhor me daria como professor e como filósofo, como pensador? Olha, a sua pergunta é uma pergunta extraordinariamente importante, e acho muito bem colocada, inteligentemente colocada. Eu queria ficar num plano bastante concreto. Imagino que vocês devem ter visto algumas das contribuições que foram apresentadas aqui nesse congresso. Todas elas foram de excelente qualidade, na minha opinião, mas eu queria destacar uma delas, a contribuição da professora, da colega americana ontem, de Boston. Isso, de Boston. Ela tocou exatamente o problema que você tocou, e eu queria chamar a atenção desse ponto, porque me parece uma ocasião, assim, privilegiada para oferecer uma resposta para a sua questão que não seja abstrata. A professora começou a conferência dela com um aprovado manifestamente teórico, vindo de um certo tipo de background conceitual e filosófico muito típico da filosofia anglo-americana, e tocando problemas que são problemas filosóficos hoje, de importância cardinal, como o problema da relação mente-corpo, por exemplo, como o problema da relação cérebro-mente, como a concepção alargada da corporalidade, de maneira a você conceber para o próprio orgânico, para o próprio vital, um certo registro de normatividade, já no âmbito vital, que faz, portanto, com que você não tenha que trabalhar mais com um dualismo tradicional, que separa o somático do psíquico, você tem uma espécie de transição contínua entre o somático e o psíquico, e, com isso, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que o arsenal conceitual que foi apresentado no início da conferência era bastante forte, extremamente importante, extremamente atual, tocando questões que hoje são, não apenas dizem respeito a problemas teóricos, ou a problemas específicos da biologia, ou da psicologia, mas também problemas da ética, nova concepção que nós teríamos que ter de subjetividade, de ação. De sujeita, talvez? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Ou, como os americanos costumam chamar, agency, que a gente fica procurando depois uma palavra para traduzir, boa e velha a ação, boa e velha a teoria da ação. Então, tudo isso me pareceu bastante bem construído, elaborado por ela, mas ela fechou o foco, a partir da metade da conferência, num estudo de caso. O estudo de caso foi o estudo de caso da Universidade Americana sobre a ética do neoliberalismo. E lá ela tentou concretizar todos aqueles dados mais de ciência dura apresentados na primeira parte da conferência, tentando mostrar como o neoliberalismo formata um conjunto de crenças, um conjunto integrado de convicções, de sentimentos, que aos poucos vão se incorporando nos indivíduos via instituições. Então, como as instituições, sob o regime neoliberal, e ela estava pensando especificamente na universidade, introjeta certos valores, certos hábitos de pensamento, certas diretrizes de comportamento, e como isso vai sendo transmitido aos poucos para as pessoas que ingressam na universidade, e que vai, digamos assim, se disseminando por todos os segmentos universitários, pelos docentes, pelos discentes, pelos funcionários, isso vai formando uma espécie de consenso sobre o que deve ser a sua formação. E o que ela destacou ontem foi um negócio extraordinário. A formação é igual a emprego, é igual a sucesso profissional, é igual a chances bem qualificadas no mercado de trabalho, a sucesso social, e tudo isso é feito através de um procedimento, digamos assim, do coração dos neoliberais, a saber a concorrência. Quanto maior for o regime de concorrência, maior for o regime de competição, tanto maior vai ser a produtividade, e o aumento da produtividade vai ser a garantia do seu sucesso pessoal, do seu sucesso profissional, do sucesso da universidade, ou seja, das posições que a universidade obtém nos rankings de avaliação, tudo isso gerando em termos destes pares de conceito, como produtividade, rentabilidade, sucesso econômico, emprego, vocês percebem uma racionalidade que não está ligada propriamente àquilo que seria formação, não está ligada àquilo que seria desenvolvimento intelectual, espiritual, está ligada a uma lógica, digamos, industrial, mercantil. Instrumental? Foi a palavra que ela usou, eu não queria usar o palavrão aqui, instrumental, porque isso é um termo muito pesado, um termo que vem dos franfurtianos, mas eu até estranhei que ela tenha vindo de um outro horizonte intelectual, tenha feito justamente esse conceito de razão instrumental. A razão instrumental é isso, na verdade, uma espécie de instrumentalização da relação fins e meios, unicamente em termos de produtividade, operacionalidade, funcionalidade e rentabilidade. Ora, isto é o que importa para a universidade hoje. Por exemplo, você quando faz a minha pergunta, o que nós vamos fazer na universidade hoje? Eu sempre costumo repetir aqui, vou repetir aqui uma coisa que eu disse já várias vezes, inúmeras vezes, quando eu coloco essa pergunta, uma resposta que, no fundo, é muito antiga, mas ela é formulada por Nietzsche, de uma maneira muito precisa, e mais tarde, de uma forma mais, assim, contundente por adorno, que é aquela de que, bom, a filosofia vai realmente se esterilizar e se desertificar totalmente, a partir do momento em que ela tiver que responder, simplesmente, em termos de funcionalidade, de operacionalidade, de rentabilidade, de utilidade. A filosofia não serve para nada. e é justamente porque ela não serve para nada é que ela ainda pode continuar a ser uma espécie de reserva de potencial de crítica e de utopia. Graças a Deus que ela não serve para nada, porque se ela servisse para alguma coisa, ela estaria instrumentalizada com todas as outras funções já. Eu acho que a filosofia é um compromisso com o pensamento e é um compromisso com o pensamento que é um compromisso incondicional. Então, filosofia é um exercício da crítica, sempre foi, né? Nasceu assim, a filosofia nasceu aonde? Nasceu na praça, nasceu no mercado, nasceu do só, mas lá, enchendo a paciência dos sujeitos que achavam que sabiam de tudo. Ah, você sabe, tá bom, então vamos ver. O que é isso? Você acha que você pode governar os outros, você pode mandar nos outros, mas quais são os seus títulos para poder mandar nos outros? O que você sabe que você vai poder fazer para governar? Bom, aí começou a incomodar os potentados da época, aí vocês conhecem a história. Professor, eu vi que o senhor estuda a GAMB e provavelmente o senhor concorde que a gente está vivendo em um estado de exceção. Concordo. E eu queria saber a sua opinião em relação a essa atual conjuntura que a gente vive no Brasil. E o senhor técnico já respondeu uma outra pergunta que eu queria fazer, que era qual o papel da filosofia dentro dessa nossa atual conjuntura política? Eu acho que a GAMB tem a sua menção, a GAMB pode servir de um elemento que ajuda a pensar a esse respeito. você vê, a GAMB é um pensador que nos nossos dias faz uma espécie de mediação, de articulação entre determinadas correntes de pensamento que até então eram consideradas absolutamente incompatíveis, como se fosse água e azeite. Pense, por exemplo, na mediação que a GAMB faz entre o pensamento de Heidegger, que é um autor de quem a GAMB de fato se reconhece devedor em muitos aspectos, um pensador importantíssimo para a GAMB e uma linha de tradição que vem de um pensamento que não tem absolutamente ou pelo menos se achava ou se considerava que não tinha nenhuma relação com o pensamento de Heidegger, como, por exemplo, os pensadores de Frankfurt e mesmo a filosofia política de Canaar e aproximar, por exemplo, Heidegger de Walter Benjamin é uma coisa que assusta as pessoas mais certinhas, aqueles que têm compartimentos muito distantes na cabeça, mas a GAMB justamente faz isso e, sobretudo, aproximar pensadores tão diferentes como, por exemplo, Arendt e Karl Schmitt, por exemplo. Mas para quê? Porque isso acaba sendo a maneira de que nós dispomos hoje para fazer filosofia. E filosofia é o quê? É um questionamento crítico sobre o presente. É isso que eles entendem. e o outro autor que você se refere a GAMB que é medular para a GAMB que é o Ficou, pode ser esse gesto, um gesto noitiano de se fazer da filosofia um exercício crítico que busca fazer um diagnóstico do presente, um mapeamento do presente. Isso é filosofia, isso é o que nós fazemos. acho que a GAMB é um caso que nos permite mais um exemplo desse tipo de movimento. Independentemente sobre se você concorda ou discorda das posições da GAMB, isso é uma outra questão. A questão, antes de saber se você concorda ou discorda, porque concordar ou discordar encerra qualquer discussão, encerra qualquer conversa, mas é levar em conta o que ele faz, levar em conta o que ele diz e eu acho que o que ele diz captura alguns dos movimentos mais importantes do nosso mundo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista filosófico, político e social. Por exemplo, os últimos pronunciamentos do Agamben que tem provocado revolta, indignação e às vezes até algumas respostas muito agressivas, o fato de que segundo ele, um dos elementos desse diagnóstico é que no nosso tempo nós deixamos de... nossa sociedade deixou de ser política, nós não fazemos mais política no sentido em que política adquiria para nós desde os gregos. Hoje, a nossa sociedade é uma sociedade digamos assim, absolutamente administrada em termos tecnológicos. e a relação outrora política é pensada cada vez mais em termos corporativos, empresariais, relações de consumo e, sobretudo, relações que são pautadas pela tecnologia de comunicação e informação, sobretudo o marketing. política hoje é muito mais o resultado de pesquisa de opinião do que propriamente de formação de uma vontade coletiva no sentido da política clássica. O professor, pegando o gancho da pergunta dela em relação a agama, como você colocou em relação a política, ele traz um conceito de bando, de bando, trazendo essa ideia de uma originalidade da política em contraponto com o contrato social das internações. Mas, eu fico pensando em relação a esse de bando, sem saber ainda sobre a judicialização, como ficaria esse bando político como uma ideia de política em contraponto ao almoçar a São Lugaru sem ter um eixo ético-moral trazendo para a contemporaneidade que é da difusa de mal essa moralidade, como é que ficaria essa ideia de lenda? Olha, essa é uma questão também que eu acho bastante importante e, na minha opinião, muitas vezes mal entendida no pensamento de agama. Não estou dizendo que seja o seu caso de jeito nenhum, estou dizendo que eu costumo me deparar muitas vezes com interpretações dos livros de agama e que me parece compreender pela metade esse conceito. Bom, o primeiro marco que a gente deveria fixar é que o trabalho de Agamben, confessadamente, pretende ser o prosseguimento de duas grandes linhas que ele considera linhas, digamos assim, cardinais do pensamento filosófico contemporâneo. são as análises do totalitarismo feitas por Hannah Arendt e a outra que são as análises da biopolítica feita por Foucault. Então, ele acha sintomático que Foucault que tenha desenvolvido de uma maneira exemplar o conceito de biopolítica nunca tenha falado dos campos de concentração e que a Hannah Arendt que tenha feito um trabalho excelente sobre os campos e sobre o totalitarismo nunca tenha visto a relação que existe entre os campos e a biopolítica. Então, o trabalho dele é um trabalho que pretende prosseguir nas pistas abertas por esses dois pensadores. E, para isso, eu acho que ele tem um insight que, voltando à sua pergunta, eu acho genial. Independentemente de você concordar com tudo o que ele diz, mas um insight genial. Quer dizer, nós pensamos modernamente a política, modernamente significa desde o final do século XVI e século XVII em termos de contrato. Nossa compreensão da política, digamos, a grade de inteligibilidade da filosofia política e o contrato. O contrato social, o contrato originário, independentemente se você pensa que isso foi um contrato histórico ou se foi simplesmente uma espécie de modelo de explicação, quase que uma espécie de modelo explicativo abstrato para se compreender o que é a formação da sociedade e o que é a formação do Estado, mas esta compreensão feita em termos de contrato cria o que nós podemos chamar de modernidade política. Ora, se você pensa a estrutura da política em termos de contrato, você pensa a estrutura da política essencialmente em termos jurídicos. Então, o contratualismo que está na base do justnaturalismo moderno é uma espécie de concepção jurídica da política. Isso significa dizer que o pensamento político da modernidade estabelece uma relação quase que de imbricação essencial entre política e Estado. Não é possível pensar política sem pensar o Estado. E o Estado o que é? É a organização jurídica da sociedade política. Então, essa relação de política e direito que vai dar nas filosofias do Estado e nas propriedades do Estado significa justamente que é impossível para nós pensar a política sem a forma do Estado. Ora, este tipo de mentalidade surge exatamente em um momento em que a concepção da política como centramento no Estado definia um tipo de subjetividade específica que é o sujeito de direito. que nós temos hoje e que nós conhecemos. O que é o sujeito de direito? É o sujeito contratual. Ora, a pergunta é quando é que surge o sujeito de direito pensado como sujeito contratual? Surge nas condições do capitalismo. Quer dizer, então, essa origem, essa genealogia da política a partir do contrato é uma espécie de, mais uma vez, grande modelo que nós temos, até hoje o modelo hegemônico, para pensar uma política somente capaz de ser equacionada em termos jurídicos e contratuais. Ou seja, em termos que garantam, por exemplo, a relação entre dois sujeitos privados contratados. Ora, esse é exatamente o problema, porque se você só pode pensar a relação política através do Estado, você só pode pensar a relação política através da soberania. Ora, o que é a soberania? Aí, entra o nosso amigo Carlos Mites, soberano é aquele que decide sobre o Estado de exceção. Então, é impossível você ter uma soberania que não se traga embutida em si a exceção. E o que é a exceção? A exceção é a possibilidade de você, em um Estado jurídico, suspender a Constituição. Então, desde então, quando a política é sequestrada pelo conceito de soberania, e isso é o resultado da concepção contratual da política, você tem um Estado de exceção vigorante. que a Ana Arendt vai chamar depois de guerra civil legal. Que a todo momento, então, todas as vezes que aparece uma situação que afeta e ameaça a segurança, o soberano suspende as garantias constitucionais e reina a partir do que? Reina por decreto, reina por medida provisória, reina por tudo aquilo. Reina por um golpe. Exatamente. Que é o esvaziamento dos canais, digamos assim, políticos de formação da vontade, ou seja, o parlamento. O parlamento hoje é mera decoração, é o grande palco da corrupção, é o grande lugar de promiscuidade entre o privado e o público. Então, isso. O que é o bando? O Agamem vai dizer, se a gente quiser entender o que é política, não se pensa no contrato. O contrato é um mito. A soberania só pode ser pensada a partir do bando. O que é o bando? o bando é a decisão que coloca alguém fora da proteção do ordenamento jurídico, o banido, o bandido. Mas, esse colocar fora é ao mesmo tempo mantê-lo dependente, porque a lei se aplica a ele se suspendendo. Então, quando você pega uma pessoa... É, pior é isso, né? Você pega uma pessoa e você diz, olha, esse aqui é o bandido, significa ser... desnuda essa pessoa inteiramente de todos os direitos que estão atribuídos a ele pela Constituição, ele virá um moçácego. Ele pode ser morto a qualquer tempo, ele pode ser matável, etc. e a sua morte não constitui nem um sacrifício aos deuses, não é uma pena de morte, nem nada, nem um homicídio. É o que você vê, basicamente, aí na periferia de todas as grandes cidades do mundo. Vê nos aeroportos, vê em todos os lugares onde você tem essa situação em que você cria um vácuo jurídico onde a vida se torna matável. Para você pensar isso, a ganda vai dizer assim, se você continuar pensando na maneira do contrato, você não vai resolver isso nunca. Você tem uma ideia de bando. Isso. O bando é uma maneira de você capturar alguém colocando ele para fora. Entra ele em um paradoxo. É um paradoxo, é um paradoxo, que, digamos assim, uma, digamos, é uma espécie de revolução topológica, entendeu? Que você transtorna a relação entre fora e dentro. Você tem uma pessoa que é posta para fora, mas justamente porque ela é posta para fora, ela é considerada, ela é mantida dependente, dependente pela negação. Isso chama-se produção da exclusão, gente. Significa dizer, em outras palavras, que a produção da exclusão é interna. o sistema só funciona produzindo a exclusão. Estava vendo aqui que o senhor também estava trabalhando com estética. Eu vi aqui uma relação que você fez com a antropofagia, Oswald de Outrage, e Nietzsche. Aliás, também isso é uma resposta à sua pergunta, porque, no fundo, já há muito tempo, boa parte das questões fundamentais do mundo contemporâneo são colocadas não a partir das grandes teorias filosóficas, mas pelas obras de arte. Na verdade, os artistas são uma espécie de antena, de captação das novas possibilidades de sentido. Então, você vê que... É sentimentos aí, né? É, muito mais importante do que você ler os grandes manuais de filosofia, dá uma olhadinha na arquitetura, na música, na pintura, aí você vai ver como é que as coisas estão se... um outro mundo vai se formando. Não produz, né? Não faz nada e que bom que ela não faz... É, a ideia, a ideia do meu atuador, a filosofia não serve para nada, precisamente porque ela não serve para nada, ela também não serve a nada. não se coloca a serviço de nada. Não é condicionado por nada, né? É isso. Ah, não é um outro meio de captação. E eu vejo um... Perdão, só para dizer, no momento em que a filosofia se deixa funcionalizar, passa a servir alguma coisa, ela deixou de ser filosofia. E o que você é no perfil? Porque, na atualidade, a gente vê muito um movimento de não saber como é que se aprofunda determinadas questões, como é que eu vou realmente vou compreender algo. E a gente vê muito isso de outras áreas e vindo a recorrer à filosofia porque a filosofia tem esse aprofimamento. Eu conheço alguns colegas que estudam, são de outras áreas, eu mesmo vim de outra área e a base é assim de entender que não, eu estou num estudo superficial sobre determinado tema, mas eu quero me aprofundar para entender a base, para entender o começo e vai para a filosofia. Isso é uma certeza. E a importância de como isso não, às vezes, não é claro da profundidade para a filosofia. É verdade. Dá, proporciona a base para construir todos os tipos de conhecimento. Eu queria saber essa relação porque a dificuldade é exatamente de as pessoas entenderem que a filosofia é essa base e não ficarem só na, vamos dizer assim, as potencialidades ou de conhecimentos ou de informações. O que você está dizendo? Se você for pensar o nome da história da filosofia, houve um tempo em que a filosofia se colocava como ciência primeira. Então, que a filosofia era a base de todas as outras ciências. com isso foi uma concepção de filosofia hoje e sustentável. a filosofia não tem mais um conjunto de conteúdos sistematicamente organizados que possam servir de base para todas as ciências. Eu acho que as condições do mundo contemporâneo tornaram esse tipo de pretensão sistemática universal e totalizante da filosofia uma concepção sustentável. Mas a filosofia independentemente de não responder a esse tipo de pretensão ela tem um outro tipo de contribuição a dar que é a contribuição que vem do âmbito da reflexão e da crítica. Ou seja, a filosofia ajuda aos que se especializaram em uma ciência em particular ao atuar junto a este tipo de informação criticamente e reflexivamente. Portanto, fazendo com que o próprio investigador adquira maior clareza a respeito dos seus próprios métodos, dos seus próprios objetos, dos seus próprios modelos de experimentação de maneira a evitar ingressar muito rapidamente demais em uma espécie de fantasia que passa a ser uma espécie qualquer de normatíde. Então, por exemplo, quando um físico vem procurar a filosofia, em geral, ele vem colocando questões de fundamento. porque ele sabe que não é na física que ele vai obter aquele tipo de resposta. Quando um matemático vem se perguntar a respeito das questões de fundamentação da matemática, se é a matemática que fundamenta a lógica, se é a lógica que fundamenta a matemática, ele sabe que não vai ser calculando que ele vai resolver isso. Vai ser de outra maneira, de outro tipo e essa questão é filosofia. A gente vê muito essa perspectiva ética, política, onde você vai observar o direito à norma, todos eles voltam para isso. Mesma coisa. Principalmente nas ciências humanas, isso é mais claro. Mesma coisa. Tem nas ciências exóticas, mas nas ciências humanas isso é mais claro. Sociólogo, tem ali o campo, mas ele tem que fazer a comunicação. Mesma coisa. Do mesmo jeito que o filosófico tem que dar uma... Perfeito. Isso que falei da física, da matemática, vale para a biologia? Vale para a sociologia? Vale para o direito? Vale para a psicologia? Para qualquer outra ciência particular? O papel da filosofia me lembra uma piada do senhor Joveu sobre um grupo de caçadores que vão para o meio do mato e tem um bem inexperiente no meio. Aí ele está ali e vai de repente se aliviar no mato. E volta com dois dois tigres correndo atrás dele. Para não ficar de medroso, ele fala tá aí pessoal, esses dois eu já peguei, vou lá pegar mais. Pega esse aí que eu vou pegar mais. A filosofia parece que ela... Mais ou menos isso. Ela vai buscando esse problema e fala não física, biologia, vai cuidando aí que eu já achei isso. Esse aqui é o que eu vou lá na frente pegar mais. Esse aqui seja domesticado. Agora tem mais algum... Vou lá na frente pegar mais problemas. É isso, é isso, é isso, é isso. As copas se esgueirando assim, que tem que dar um monte de... Aliás, essa figura que você colocou aí dos tigres, ela me faz lembrada a figura do Socrates, né? Socrates vai falar lá pro... Mas sei que ao invés dele ser condenado pela cidade de Atenas, ele deveria receber um prêmio da cidade de Atenas, não a condenação. Porque Atenas era uma espécie de cavalo muito bem desenvolvido e tal, mas que estava lá meio gordo, entendeu? E que estava ficando meio preguiçoso. Que precisava de um esporão, né? Ele usa o nome de um bicho lá, que é uma espécie de abelha, que vai lá e dá umas ferruadas no cavalo pra um cavalo poder andar de novo, senão ele vai ficar cada vez mais gordo, cada vez mais imobilizado. Eu sou esse coisa que faz isso em vocês. Vocês deveriam, na verdade, me dar um prêmio, não um castigo. Um moço no rabo do cavalo. Isso. Professor, o Gabriel volta pra área da filosofia política, filosofia da prática, que, principalmente, porque na sala de aula a gente debate muito a respeito da nossa atual cultura política brasileira e diz respeito que a filosofia em si é muito perigosa pra esses ditadores de Guantanamo. Então, de fato, eles querem a exclusão dela. Só que me parece, fazendo uma leitura, não sei se é equivocada na realidade atual, uma leitura política, a gente sempre tenta por um viés agora mais filosofia da prática, de direito, de política, mas enclausurando o diálogo em setores que não têm uma amplitude maior da sociedade. Eu estava conversando com o professor, ele me falou a respeito em que, para ele, deveria ter diálogo em todas as áreas e situações da sociedade. Mas, por exemplo, falando sobre o feminismo, falando sobre situações agora tão à tona, a gente acaba deixando na própria academia e não leva pra periferia, não leva pra outras áreas pra tomar esse conhecimento. Porque de nada adianta pra mim ficar só uma discussão acadêmica aqui e não direcionar pra outras pessoas pra ter conhecimento de fato de como resolver ou como lidar com a sua situação. E me parece que a filosofia não está muito mais perigosa, aliás, é perigosa, só que eles estão vedando, deixando a filosofia mais de lado. por que não mais de lado? Eu acho que essa questão que você coloca é uma questão muito séria, porque uma das grandes questões, um dos grandes problemas que estão ligados a esse fenômeno é a própria questão da institucionalização da filosofia. A filosofia hoje é uma, digamos, um elemento do grande conjunto universidade e, portanto, é uma forma de divisão social do trabalho, nessa menor medida. E obedece a lógica da divisão social do trabalho. então você tem hoje um curso de filosofia estruturado em certo campo, conjunto de disciplinas que está organizado para te dar uma formação com habilitação para bacharelado ou licenciatura. Então, é um elemento cujo perfil já é moldado para determinadas exigências da divisão social do trabalho hoje. Então, isso é uma coisa que com que a gente tem que se defrontar. Não pode simplesmente fazer como se isso não existisse e fazer filosofia como se fazia na época do Platão ou na Idade Média. O começo sou o que a filosofia para um tipo de sociedade tem capitalismo avançado como essa que nós temos. Isso não quer dizer que a atuação daqueles que são formados na filosofia não possa ter digamos um raio de abrangência muito maior do que simplesmente essa atuação. E eu acho que isso para todo aquele que se compromete realmente com a filosofia acontece de maneira quase inevitável na sua participação cidadã. Por exemplo, você vai se formar daqui a algum tempo e você vai dialogar com seus alunos você vai dialogar com seus pais com seus filhos e esse é o campo onde você pode você vai participar da processo político você vai entrar no partido você está aqui por exemplo no centro acadêmico isso eu acho que é são diferentes raios onde pode-se espraiar uma atividade política prática inspirada no províncio filosófico. Obrigado Obrigado Muito obrigado